As maiores tragédias naturais, no país mais bem preparado do mundo para enfrentar terremotos. Mas a tecnologia não serviu para nada, diante do tsunami que chegou logo. Super tufão atinge neste momento as Filipinas na Ásia. Provavelmente um dos maiores da história. Poderá sim ser reconhecido como o maior da história do planeta. Foi a décima e sexta erupção do Etna só neste ano. Não pegou os cientistas de surpresa. O universo todo gêmeo e sofre como uma mulher que está em trabalho de par. A curta de ebola que está atingindo a África atualmente é o mais devastador de todos os tempos. É o de alerta para o planeta. Prejuízos do aquecimento global podem ser mais imediatos do que os cientistas pensavam. A previsão é que até o fim deste século a temperatura da Terra seja elevada em mais de 2 graus Celsius. O número ultrapassa a meta estabelecida por cientistas. O universo todo gêmeo e sofre como uma mulher que está em trabalho de par. Ele não está da sua igreja, vem buscar as ações, se lamentarão. Ele enviará os seus anjos com trombetas, com os quais ajuntarão os escolhidos de todas as partes da Terra. Olhem para o céu, vejam os sinais. Como dor e de parto a Terra sente a sua volta, terremotos os maiores dos últimos tempos. Chuvas, cidades estão inundadas. Calor? Um buraco na camada de ozônio só aumenta. Mano, acorda Jesus que se está voltando. Acorda Jesus que se está voltando. Cheira o que se está voltando. As vezes você se pergunta o que está acontecendo na humanidade. Não existe mais amor. Pessoas estão devorando umas às outras no país. Só há corrupção. A injustiça predomina cada dia. O amor só esfria. Mãe joga filho na lixeira. Pai joga filho de apartamento. Filha mata pai só pela herança. O conceito família já está se acabando. Homens, amantes de si mesmo e suas paixões se entregando. Tudo isso foi perdido. Prepare-se para a vontade de Cristo. Filha o que se está voltando. Filha o que se está voltando. Filha o que se está voltando. Eu fiquei aí parado como as cinco loucas Dentro de seu próprio eu e a sua luz se apagando Renuncie, entregue-se a Deus Quem persevera até o fim O um encontrará e será arrebatado Com coroa de glória receberá Todo choro, toda lágrima ele não fará Será o fim de todo tormento e perseguição Vai ser pra quem encontrar a salvação Jesus Cristo está voltando 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 Que no povo da criança não entrará no reino dos céus Por causa dos escolhidos Esse dia serão abreviados Jesus Cristo está voltando 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 Jesus Cristo está voltando